Eu tenho um pastor alemão e eu queria saber que ele está meio descadeirado, ele está com sinomose, como que eu faço para cuidar dele? Olha, a sinomose é uma patologia cometida por um vírus de gravíssima importância para o animal. Na verdade, começando, ela possui um sintoma neurológico, que acredito que seja o que está acontecendo com o seu pastor alemão, tá? Na verdade, não existe medicamentos para usar contra o vírus. O que você faz é um tratamento paliativo e o próprio animal se reestabelece à sua saúde. Você tem que procurar um veterinário imediatamente, tá? Fazer o isolamento desse animal para que não conviva com outras espécies animais, principalmente cães, tá? Para que não seja disseminada essa doença. Mas o necessário é procurar um veterinário imediatamente, que ele vai fazer um tratamento adequado para esse cão.